Junto a corneia do nosso Brasil A torta de criatura, a bolona da cultura Nós te chamamos de janeiro Cansamos de me querem de cabeça São pessoas que pretendem reverência Por parteiros desses pares Foram tudo de abusares Eles dizem a resistência Foram já não tem três policiais Só querem o retalho de pé Se não faltar, tem um nego bem bacana Mas você para proclama O inimigo desse teste E mais que nada Na trabalho do policial Rouba na mancurada É rolinho de orgasmo E mais que nada E mais que nada É rolinho de som O papel é uma curada É a loja de folha É a loja de amarga Amerafra com a guerra no pé E mais que nada Cada um americano É mais um muçulmano Pra gravar a Jeová Eu se sento Sendo um reverendo de sofrer Eu não me ouço, mas estou falando sério E eu não me ouço, eu não me ouço, eu não me ouço, eu não me engano A Regina me lembro, inimigo desse gênio E essa é a rica, o caralho de império E essa vence a reprise, essa merda de império E essa é a rica, o caralho de império E essa é a rica, o caralho de império E essa é a rica, o caralho de império E esse velho mamugento Usando de um anjo do arco dentro No Brasil, uma puta ditadura Papo e normas na estrutura Nos deixando de salento Passados de viver e decadência Sofridos por perder a dependência E para o chão, os nossos filhos desses pares Jogo tudo pelos ares Inicio a resistência Agora já não tem tanto mistério Só querem o petróleo do império Só querem o petróleo do império Pelo olhando o pão, os nossos filhos desses pares Pelo olhando o pão, os nossos filhos desses pares E esse império é uma coisa de amagar A ameaça numa guerra nuclear Eu, um marcario americano Nada mais um muçulmano Pra agradar a Jeová E assim sendo, assim sendo, um tremendo de espaldeiro Sou de Lúcio, mas estou falando sério Não sou de Lúcio, nem São Lúcio, americano Mas de China, esbietano, indivíduo desse império E essa crise, vá parar no cemitério Essa vez será reprise, essa merda de império E essa crise, vá parar no cemitério Essa vez será reprise, essa merda de império